Música 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 Olha o Flamengo Estou tão bem cheio Ok Aqui está o Flamengo Isso é como ali Toda do meu lado Que é a Franca Que é a Gabiê Que é a Gabiê A boca é muito bem Só em café na boca Ah, ela está bem legal Está bem Vou pegar em Flamengo Tchau Tchau